Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patofoli, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Rainbow Six Siege Avião Rapaz, faz tempo que eu não jogava avião Estamos solo, sim, estamos jogando uma partidinha em Nice, tô dando aquela treinadinha, né Falei, oh, preciso gravar vídeo, caralho, tá doido, Patife? Eu esqueci que tinha gravado vídeo lá, que tô aqui jogando Eu falei, mano, esqueci, tô jogando várias paradinhas, né Tô jogando outros jogos e tal, tô brincando aqui, adivinha, né Com o meu novo vício, enfim Então, tamo aí no corre, né Inclusive, ontem eu fui pro... Esse negócio aqui, é maluquice, né Eu fui ontem pro... Jogar ligas de youtubers de fim, falar e tal E eu levei um, porque eu tô viciado nessa porra, não consigo parar de brincar, mano E esse negócio, realmente, ele tem uma funcionalidade bacana, de manter a gente calmo Toda hora que eu tô irritado, agora eu... Ih, culpa do lag Culpa do lag, seu do jogo E... E aí, todo dia eu tô... Tô brincando com isso aí, então eu fico nervoso, aí eu começo a girar, me dá uma acalmada Bizarro, né Enfim Ahn... Coisas que eu preciso falar Ontem eu fui... Confirmado O refém foi localizado Caraca, puxar o refém ali vai tá embaçado, mas vambora Espero que o Gleis jogue bem Tem a câmera da Valky ali, beleza 10 segundos Vai marotar, será? Ah, não Colocou que essa, ok Eu ia falar alguma coisa Além disso... Ah, é, ontem eu gravei um vídeo Ontem eu postei um vídeo, na verdade Que eu gravei ele antes de ontem Ahn... Com o cara sendo banido pelo Battle... Why? Ou pelo... Fair Fight, não sei Alguém baniu o maluco E... E aí eu... Eu falei Caralho, é um hackão ao vivo Eu diria... Caralho, hack foi banido ao vivo No último vídeo, hein? Tá lá Um hack banido ao vivo E... Malandro O que acontece É que aparentemente O... O Rainbow Tá banindo a galera erroneamente, velho Pois é Também fiquei meio assim O incito meu que mandou Falou pra ativador sendo desconectado De várias partidas Destruiu a trap? Destruiu, beleza Beleza Imaginei que alguém ia dar a cara ali me esperando Agora é hora de dronar Por quê? Porque pode ter alguém nas costas É isso que eu tô com medo aqui E ver se eu consigo achar um Boa Vamos deixar o Glass abrir espaço Tô vendo nada, mano Tenho que confiar nele Caralho, eu queria ativar a escopeta, velho Eu não queria Boa, garoto Pegamos Olha, matou na faca, hein? Malandro, eu queria ativar Doze, meu scroll do mouse tá quebrado, né? Eu não tô conseguindo Preciso trocar de mouse Tô com uma porra de mouse aqui Tô usando o mouse quebrado Mas Mas o scroll do mouse tá zoado Vou levar Esqueci daquela câmera no chão Eu não levei ela na granada, não é verdade Tinha uma câmera no chão que eu vi que o drone não matou Olha, eu podia ter me ferrado muito Ainda bem que o Glass chegou ali e me ajudou Com a smoke Boteu a pressão Direitinho, né? Eu tava comentando só então que o maluco foi banido Pelo fair fight no meu vídeo E eu falei Pô, o hacker foi banido ao vivo E talvez ele não seja hacker, tá, pessoal? Porque tava estranho mesmo Eu não lembrava do cara, tipo, que tá jogando bem, tá ligado? Eu falei pro Dudu Falei Ué, que estranho, eu disse Ah, ele deve ter guardado, né? Iria usar depois E eu falei Pô, só se for, né? Mas enfim Não era, talvez Bom, quer dizer Pode ser Pode ser que tenha sido hacker Mas Pode ser que não seja, né? Então, talvez eu tenha sido injusto ainda Mas vambora Deixa eu pensar Ah, vou ajudar a fortificar aquele lado ali Que lugar horrível, né? É o spot que o Glass ama Ai, que merda Já vi o cara caindo já O cara tava aqui Só deu o berrinho de Oh! De desconectado, né? Você é com 4, né, amiga? A gente joga seu C4 Então você é aqui Te arma você Beleza Por aqui tá tranquilo Que isso Deixa eu sair de perto daqui, velho O Glass Vai que ele me pega É o seguinte Eu vou ficar aqui em cima, brother Eu vou ficar aqui em cima Por quê? Se chegarem pra pegar o refém Eu desco com tudo e salvo Se vierem por cima Eu tô precavido aqui Vou deixar a mira num lugar aqui Não me entrega a posição E aqui o Glass não tem visão, né? Então pelo menos eu fico bem posicionado Eu evito Eu fujo um pouco da treta aqui Só isso que é ruim Ah, já mataram dois Caraca! Ah, por ali, ó Pra cara que é Glass Os inimigos capturaram Não, 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 não Fudeu Fudeu Não vai dar pra chegar tempo, não Ah, mano Pronto, esse cara saiu, velho Ai, pelo teto Sério, velho Puta, pelo Glass, mano O Glass garantiu o caminho Caraca, brother Eu tentei o mais rápido que deu, mano Mas não consegui Puta, que vacilo Ai, que saco A gente foi bem de Buck Mas eu não tô afim de jogar de Buck agora, não Puta, mano Olha, tô emocionadíssimo, velho Sem nem do que jogar Ai, eu vi só o refém indo embora, Alec Que desespero E aí, Twitch ou Buck? Eu de Buck, vai, consegui jogar bem Eu tô com a mira meio batata Quando eu tô com a mira ruim Eu não gosto de jogar de ACOG, tá ligado? Eu gosto de jogar de De holográfico Ou laser Ou qualquer outra coisa Porque Quando a mira tá ruim É muito difícil controlar o recoil Quando Com essas outras miras Ah, eles pegaram o mesmo spot merda aqui, gente Ok Já vai marcar o refém logo Pior que a compra dos caras defensiva é bem chata, mano Eles tem Frost Eles tem Valk Eles tem Bandit É muito Retrancadona, né No mesmo tempo que você precisa jogar de rápido É chato É chato É um time chato de atacar Puta, de hoje eu salvo esse drama, tudo bem? A gente marcou o objetivo Puta, cara Que vacilo Que vacilo Dá pra já estar metendo 3x0 agora, Alec Tomar cuidado agora Porque esse é o típico momento Que a gente tá quase emocionando Aí a gente tenta ruxar E toma uma marotada E emociona de vez, né Então, eu queria entrar por trás do avião Vamos dar a volta Vamos lá por trás, né Tem uma rampinha Não tem? Por aqui Tem aquela ali que eu quero Beleza Preparando o drone Beleza Ah, levou meu drone? Sério? Puta, aí fodeu Eu vi o cantinho do pé dele se movendo, né Por isso que eu consegui Ô, martelão Tem como dronar aí, querido? Olha, tô falando Atchimichada Porra, mano Tira nada frac neles Boa caralho Boa caralho, que vitória, mano Que vitória Que vitória Nossa, o maluco tava mandando bala Todo mundo ali Pau Varei na 12 Caraca, tacata Uma delícia Agora é a hora de defender Direitinho, mano Ai, por favor Um spot decente Lec Um que todo Meu time Sempre do meu time Será que o eco O eco aqui talvez ajude, velho Talvez eu consiga segurar sozinho no eco, velho Algum spot O do refém Pelo menos eu consigo segurar Como eu falei Minha milha está ruim Eu não vou jogar de ACOG Eu jogo de ACOG Dá pra jogar de ACOG Dá pra jogar de ACOG, hein Vai ter uma holográfica Só pra manter o meme Vambora, vai Eu vou tentar ficar perto do refém E com o drone Entendeu? Com o yokai Talvez ajude Esse mapa ele é bem limitado Com relação a entradas, né Então talvez a gente consiga segurar Só com o eco isso aqui Vamos torcer Vamos torcer, beleza Beleza Aqui é um ponto maneiro pra defender, velho Aqui é um ponto bem legal pra defender Preciso posicionar bem o meu escudo Posicionar bem o meu yokai O primeiro dano do yokai vai ser ofensivo mesmo Então eu deixo no corredor É o seguinte, isso mesmo Então o primeiro yokai eu vou deixar aqui Aqui eu tenho... É O problema é o cara que vem desse lado O cara que vem desse lado Ele me enxerga muito fácil Então eu preciso... Hum, sério? Tem drone aqui dentro? Puta, tá Então vamos pensar o seguinte Ali tem choque Eu preciso mandar esse negócio aqui Por que aqui? Porque aqui fica rápido Deu, né Deu pegar o cara naquele lado do corredor Eu tô com medo dessa parede aqui Que não tá fortificada Mas beleza, mano A gente aqui é o last standing do time, né Então a gente tem que... Opa, não Fica no ar mesmo Tá, ok Tem gente morta ali Beleza, aqui tá um bom ângulo Eu tenho visão dos dois lados Minhas belezinhas estão prontas pra despertar Como o brother ali morreu e matou A gente tá tranquilo O Zé Boyd vai tentar botar uma pressão Tem que tomar cuidado com essa C4 aí Pode me fuder aqui É uma Ashe Cara, eu quero a vitória, velho Não importa pegar a kill nesse round, não Meu time tá ganhando Tamo ganhando por enquanto Sobrou 3 O meu smoke tá muito machucado O negócio aqui, filhão É só a vitória, velho Só a vitória nos interessa Não deixar pro round da sorte, não Sobrou o melhor do time dos caras E dois molucos não fizeram nada Dorn da Twitch Pegaram Eu moçorei, velho Tá aqui o arrombado Agora eu vou relaxar e deixar o Yokai fazer o serviço Eu só queria ter certeza que eu não tinha ângulo pro cara me ver Nossa Uh, garoto Caveirinha agora mandou bem, hein Só na Twitch, honestamente, ela não tem muito que ela faça, não Ela acabou já, não tem como a gente perder esse jogo aqui Peraí, peraí Deixa ele vir, deixa ele vir Deixa ele vir, deixa ele vir Vamos lá Um minuto, um minuto Vamos ver o que vai fazer Esse glass aí tinha bastante antes de me ferrar, né, mano Claro que eu tentei varar ele É, tá um último agente aliado Já era, filhão Falei, não tinha o que fazer, velho Ui, eu fiquei nervoso, hein, mano Te salvei, M, nem é nóis Se você gostou do vídeo, taca o dedo desse like Tamo junto Mais Rainbow Six Solo Foi gostosa a partida, hein Foi aquela partida que deixa a gente Ah Meus queridos, tamo junto Um beijo Até a próxima E valeu